Seu, eu acho que você já sabe, mas eu vou te dar mais uma dica. O dele foi... Sabe por quê? Eu tenho certeza. Fala. Eu tenho certeza que eu sou o meu. Ele é a paixão das tias. Puta merda, é ela mesmo. Ele... Ele... Quem? Canta uma música dele. Não tem música. Mas é o seguinte... Cuidado com o nosso senso. E aí, garoto? E aí, garota? E aí, garoto? Fala, garoto! Fala, garota! Serginho Grosma. E aí, garoto?